Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro O Cruzeiro vai enfrentar um adversário difícil pela 11ª rodada do Brasileirão. No domingo, a Raposa entra em campo no estádio do Pacaembu para confrontar o Corinthians, líder invicto do campeonato. Nós sabemos que eles estão com uma larga vantagem de pontos, tem ainda o privilégio de jogar em casa com o torcedor. Nós temos que ir lá fazer a nossa parte. Primeiro procurar jogar bem porque nós sabemos que o jogo é difícil e os corintianos sabem que o Cruzeiro é um competidor. Vai ser difícil o jogo. Fabrício iniciou sua carreira no time paulista e conhece a força do clube quando joga em casa. Equilíbrio entre a zaga e ataque ofensivo é a receita do volante 5 estrelas. É um time que procura se impor lá no Pacaembu. O Inter conseguiu neutralizar bem o time deles, mas no final do jogo, uma falha, eles conseguiram fazer o gol. Mas eu acho que ir lá para jogar só no contra-ataque, eu acho que é ruim, porque de repente chamar o time deles todo para cima da gente, é pressão. E se tomar um gol a coisa fica mais difícil. Eu acho que tem que procurar, a gente procurar ir lá, lógico, neutralizar as principais jogadas deles, mas procurar jogar também, que a gente tem jogadores de qualidade que precisam da bola e precisam atacar. O jogo em São Paulo marca um mês do comando de Joel Santana no time Celeste, com 80% de aproveitamento. Quando chegou ao clube, a Raposa estava na 18ª posição do campeonato na zona de rebaixamento. Hoje, em 7º lugar, o Cruzeiro luta pelo topo da tabela. Nós temos um grupo de jogadores e apostamos no nosso grupo e estamos investindo nesse grupo. Saímos de uma posição de 17º para 7º. Nós andamos em um mês, 10 posições. 10 posições difíceis, onde nós perdemos um jogo na semana passada, ficamos até meio chateados, porque nós achávamos que poderíamos ter até empatado o jogo, pelo que foi a partida e pelo que foi a grandeza. E a grandeza do São Paulo. E numa rodada posterior, eles vão lá no sul e vão de 3. Quer dizer, então, nós temos que entender o seguinte, nós temos que calgar passo a passo, nós temos que calgar degrau por degrau, temos que ter paciência, temos que recuperar alguns jogadores para fazer parte do grupo, para a gente ter um grupo completo. Aí procurar escolher o melhor. Who's that? Who's that? Who's that?